Nada que sei, eu sei. Poesia escrita pelo professor Edgardias de Vasconcelos. Eu não sei se confesso se tem ou não uma essência metafísica. Nem sei se existe tal conceito. Imagino-me em vazio como o cérebro de uma criança quando nasce. Não sei se sou eu mesmo. Se sou outros. Não sei qual o significado litogenético. Se sou gente ou pedra. Se vivo ou não. A tragédia. Não sei quantas vezes mudaram-me. Se ainda devo ser mimético. Se tenho ou não personalidade. Se devo continuar. Sendo o que sempre foi. A cada momento. Acho-me completamente estranho. Igual um pássaro fora do ninho. Sinto perfeitamente inacabado. Não sei se tenho alma. Mas sei o que tenho linguagem. Se sou o meu cérebro da forma ideologizado. Tenho calma. Não vejo nada normal. Sei que sou apenas potencialmente a minha extinção. Metábola. O que sinto é exatamente o que não sinto. O que sou. Não devo me descodificar. Nunca senti acabado. De tanto ser, perdi a alma. Vejo-me eternamente desparcelado. Perplexo. Perplexo. Diante do mundo. Do silêncio da sua lógica. Atento. Indescritivelmente. A cada sonho meu. É outro momento que nasceu e brilhou em meus olhos. Quem eu sou. A minha própria imagem. A passagem dela. Mas o que vejo e percebo. É uma parte perolada. É apenas uma ilusão. Se sentir. Onde estou. Mas não sei compreender quem de fato eu sou. Presinto apenas o esquecimento. Das páginas não lidas. A fantasia do julgamento. Mas sou previsto a margem da inexistência. Do esquecimento. Li e julguei. E tive que reler. E não foram poucas vezes. O que restou a minha memória. Foram os sinais. Nada além dos sinais. Da descrição do tempo. Sua percussão. Perdida. Na imaginação. Indutiva. Poesia escrita pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. José de Vasconcelos. Vamos lá. Vamos lá.